Música Pois bem, retomamos o programa no segundo bloco. Estamos aqui diante das indústrias Schaeffer e União da Vitória. Estou conversando com o Paulo Schaeffer, que é o responsável pela restauração fantástica desse trator a vapor, que é a Pita Anda, de 1908. Vai ser assim definido, inclusive, num livro, que para você poder terminar esse projeto, você tem que contratar um engenheiro mecânico para fazer o laudo, é isso? Sim, o engenheiro mecânico já está pronto, o laudo já está feito, o livro da máquina está pronto já. O engenheiro já fez todos os testes, vem acompanhando comigo já desde o começo, então está tudo em ordem. Vamos falar do começo dela, você tirou ela do ferro velho aqui, quando? Em 2011, Natal de 2011, comecei. E aí, desde então até próximo a pouco tempo, quando que se concluiu? Você falou, está pronta? Bom, ele concluiu agora, esse ano, mês de outubro praticamente, e agora está pronto mesmo. É, está pronto, é que a gente viu ela desfilando aqui, chamando a atenção da vizinhança, todo mundo está, acho que participando da sua felicidade. Exatamente. O vídeo que postaram no WhatsApp, foi o meu irmão que fez, nós fizemos em volta da quadra aqui, saiu tanta gente para fora, tanta gente com o celular na mão, e eu fiquei admirado de ver assim, nossa, as pessoas nunca tinham visto isso, né? Então, nós estamos no século XXI, eu só queria dizer para você, que essa máquina, nós estamos apresentando uma coisa do passado, do século XVIII, entrada do século XIX. Tudo do tempo. Isso, essa aqui podemos chamar de máquina do tempo. Com certeza. E é a máquina do tempo futuro, porque como eu falei no primeiro bloco, eu tenho a sensação do que o Paulo arranjou, como diz o popular aqui na região do Sul, arranjou para a cabeça, porque com certeza outras pessoas vão vir procurar para conhecer, e até, eu acho que ela está braba com nós. Ela está começando a descarregar agora, está no auge da pressão, né? Então, agora ela está começando a soltar o excesso de vapor na caldeira, né? É normal esse procedimento. Perfeito. Por um leigo como eu sou, né? Que já está assustado aqui, não tem problema nenhum, tanto é que ela já tem o laudo, né? Aferido, né? O processo de funcionamento dela. O que foi mais difícil para você encontrar de peça ou de adaptar? Olha, muitas peças nós tínhamos na empresa. Muita coisa de bronze. Agora, o restante é mecânica mesmo, mecânica industrial. Foi da minha parte. Eu trabalhei sozinho nessa máquina. Fiz questão de trabalhar sozinho. Algumas vezes alguém me ajudou, né? Às vezes o meu filho me ajudou também. E fazia essa máquina fora de hora. Depois das seis, todos os dias. Mais ou menos duas horas, três horas por dia trabalhando, né? Nos sábados, às vezes meio-dia e às vezes o dia inteiro. E às vezes no feriado também trabalhava o dia todo para aproveitar bem o tempo, né? Além das peças que você tinha aqui na indústria, alguma coisa você teve que desenvolver? Sim, muita coisa eu tive que desenvolver, viu? Eu tive que adaptá-la para os dias de hoje, né? Senão ela não ficaria... No caso dela, ela tem um diferencial escondido lá no jeito das glenagens. Ela não faria curva. Porque as máquinas do trator no voo bom eram tão antigos e tão tradicionais que eles tinham tração numa roda só. Então eles não faziam curva. Era um trem. Era um trem. Então a diferença de uma roda para a outra se fazia porque na terra não existia asfalto, não existia estradas, né? Então escorregava na terra, né? Então isso não existia, né? Então isso eu tive que adaptar para os dias de hoje, né? E aí eu vejo então que ela está bem calçada. Ela tem até... Vamos chamar, desculpe. Eu sei que é roda de ferro, mas ela está aí adornada, né? Ela está emborrachada. Emborrachada. Isso não existia na original. As rodas originais são todas com ferros tracionados de diagonal como tem hoje os trator, você vê os pneus, as ranhuras, né? Isso também tinha, né? Mas isso aqui estava tão podre, tão acabado que eu tive que cortar, arrumar e refazer e de colocar essa borracha por cima para poder andar no asfalto ou ali para não ter o ferro na pedra, né? Senão ela ia ficar muito barulhenta. E o processo para colocar esse tênis nela aí da borracha, vocês iam desenvolver? Como é que isso foi? Esse processo nós conseguimos aqui. Foi com a ajuda da empresa do Knapp, né? Santa Rosa. Santa Rosa. A empresa do Knapp é uma empresa muito boa. Parabéns para eles lá, viu? Eles me deram um apoio muito bom. São meus amigos já de longos anos, viu? Estaremos juntos na festa, se Deus quiser, né? Eles vão... Eles amaram quando viram a máquina, sabe? Não é para menos um abraço à família Knapp, ao Gilberto, principalmente ao meu amigo em particular. É nosso amigo lá, viu? Um abraço para eles, né? É isso aí. Bom, além do pneu, eu sei que essa máquina ou estas máquinas originalmente não tem embreagem. A tua tem, porque eu vi que você engata a massa. Tem embreagem, né? Então eu tive que fazer essa embreagem para poder largar macio. As máquinas originais, algumas tem embreagens e outras larga no tranco mesmo. O cara puxa no braço aqui e a máquina vai. Bom, eu vou conversar com algumas curiosidades que me chamam a atenção, que é uma caixa d'água? É uma caixa d'água, um depósito de água da bomba e do injetor. E aí você abastece com água normal, porque ela é um veículo, né? Ela tem que ir e tem que ter combustível, né? E aí você queima lenha na caldeira lá na frente. Isso. A queima que acontece é de combustão interna, a caixa de fogo dela é aqui na frente, né? E atrás nós temos o... nós chamamos o tender, né? Tender. Na verdade, estamos fazendo fogo com lenha aqui. Mas eu quero funcionar ela com carvão de churrasqueiro. Você pega o pacote de carvão e joga para a fornada e não se incomoda, sabe? Que era um dos problemas também de combustível, né? Não é só a gasolina no Brasil que era caro. Esse procedimento também de você conseguir, ainda mais com o bom rigor das leis ambientais, conseguir lenha também é um agente dificultador. Dificultador, exatamente. Por isso eu já coloquei a carvão. Mas os tratores a vapores originais na Inglaterra, todos são a carvão mineral. Todos são. Até hoje ainda, quando fazem as desfiles deles lá, eles usam carvão mineral. E aí ela ferve essa água que vira a pressão. Fazendo, lógico, aquelas perguntas mais tranquilas. Como é que funciona isso? Isso, porque às vezes tem criança na sala aí que está assistindo, não sabe, não tem nem ideia. Então, a máquina a vapor, ela tem uma caixa de fogo, então na frente da máquina, e daí tem os tubos, onde saem os gases e vai sendo queimado, né? E lá na parte preta é a caixa de fumaça. Lá acumula fulíge, daí sobe pela chaminé, né? Essas máquinas têm chaminé curto, porque a descarga do motor sai dentro da chaminé. E isso puxa com o fogo, e o fogo inflama a chama, e isso gera muita caloria, e isso esquenta a água. A água está fervendo lá dentro e está formando uma reserva de vapor ali dentro, sob a pressão, né? As locomotivas têm braços que movimentam as rodas. Aqui eu vi que tem uma engrenagem semelhante a uma bicicleta. Isso. As locomotivas têm motor embaixo, né? Os trator a vapor têm motor em cima. E detalhe, por ser trator, ele é todo reduzido e o motor é alto a rotação. As locomotivas são baixas a rotação. Agora, falando em locomotivas, eu sou um entusiasta dessas situações. É como você falou, túnel do tempo, né? Eu fiz algumas reportagens que eu fiz lá para o Chile, por exemplo, a coisa que mais me chamou a atenção era poder colocar a mão numa pedra e saber que aquilo está há milhões de anos ali. E no mesmo caso, eu sinto aqui do lado essa joia rara que você tem aqui. Vou reforçar, eu já vou lançar aqui com uma única em funcionamento no Brasil, né? Que orgulho para a sua família e para a União da Vitória, né? Mas, de repente, nós temos uma Maria Fumaça 310 que poderia estar nessa condição ou não. Sim, tranquilamente, né? Estamos sabendo de fontes seguras que a máquina será restaurada. Olha, que legal. E é aqui em União da Vitória ou não será em outra cidade? Claro. Mas pode-se, numa condição daquela, essa é a minha pergunta, em que ela está hoje, retornar a essa condição? Acredito que sim, viu? Mas depender de engenheiros, né? Hoje tem leis e não sai nada sem autorização dos engenheiros, né? Enquanto a Maria Fumaça não volta, parece que a tua está virando o xodó já. Vamos falar disso. Você vai estar na festa aí do Steinegger e do Xixo e começa já no fim de semana agora da apresentação do nosso programa. Sim. O objetivo nosso dessa máquina, de a gente ter reformado, é levar até as pessoas e mostrar que isso aqui, máquina do tempo, para mostrar que no passado, no final do século XVIII e no começo do século XX, essas máquinas foram as matrizes energéticas, que era vapor, carvão e água. Então, as pessoas vão chegar e falam, o que é isso? Isso é uma máquina a vapor antiga. Isso era no passado, era assim. Mas, olha, para a minha surpresa, quando eu comecei a estudar a história dessas máquinas, não era só o trator. Começou ali a história do transporte, né? Então, aí começaram as locomotivas a vapor, sobre trilhos, começaram os barcos a vapor, que já o barco existia, mas não eram a vapor, né? Aí, iniciaram a primeira construção dos steam trucks, que eram os caminhões a vapor, onde era um caminhão normal, uma gabine grande e uma caldeira na frente, né? Depois vieram os steam wagons, que eram caminhonetes pequenas a vapor, né? E essas steam wagons carregavam pequenas cargas, né? E os trucks, eles carregavam cargas mais pesadas, né? Depois vieram os tratores a vapor wagon, onde puxavam cargas, se faziam vagonetes de 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagões atrás, puxavam cargas leves, que é o caso desta máquina. Então, esta máquina, ela é 4,5 cavalos de potência, ela é linha leve, ela é para puxar cargas leves. Isso é uma coisa que eu não sabia, isso eu fui aprender no museu, né? Então, essa máquina puxava, tipo, um algodão, puxava cargas de couro, alguma coisa de plantas, mas tudo coisas volumosas, sem peso. E tinha também os steam tractors plurine, que eram os tratores a vapor para arar a terra. Então, e eram máquinas que tinham dois cilindros. Essa máquina, nós temos um cilindro, então, os ingleses chamavam de single, solteiro. E a máquina de dois pistões chamava-se twins, gêmeos. Gêmeos. Então, a máquina twins eram as máquinas que aravam a terra. Os ingleses têm tudo isso restaurado, funcionando para exposição ao público. Que bacana, e nós temos essa história à disposição aqui no Vitória. Para fechar aí, já nos dirigindo ao final do nosso bate-papo, pelo que eu quero agradecer, a honra que você me concedeu em fazer a entrevista aqui, talvez em primeira mão, não sei, mas talvez chegar num assunto que é importante, né? Eu falo trator a vapor, você fala trator a vapor, mas ela é tão especial, que tal qual a Maria Fumaça, ela não deveria ter um nome? Você já pensou em dar nome para ela? Não, o nome dela chama-se Steam Tractor Garrett. Mais um apelidozinho, Charles. Um apelidozinho. Pelo menos que eu achei na internet, o modelo dessa máquina, vai, inclusive, constar na placa dela, que o engenheiro pede, né? É UK Diamond, Diamante. Olha aí. UK Diamond. Não tenha dúvida. Então é Steam Tractor Garrett UK Diamond. As máquinas, aqui você está vendo, essa máquina aqui, ela não tem uma cobertura, mas as máquinas um pouco mais ajeitadas, ela tem uma cobertura do tender, a válvula de segurança ali é uma cobertura, né? E daí nas laterais está escrito o nome de batizado da máquina. E eu encontrei nos vídeos lá na Inglaterra, achei muito bacana, tem máquina que chama-se Queen Mary. Tem umas, por exemplo, Enterprise, ou então Liverpool, Prince Harry, ou Queen Hillary. Então eu batizava o nome, muitas vezes, com o nome de reis antigos da Inglaterra, sabe? Bem colocado na frente e nas laterais, né? Então se der tempo, vamos fazer a cobertura dessa máquina, vamos fazer isso também, vai ficar muito bonito. Posso perguntar se poderia ser o Rei Hilário? Quem sabe, né? Eu sou o pai. O pai Hilário, você sabe, a palavra Hilário significa brilhante, né? Acho que o pai também foi um homem muito brilhante, muito trabalhador, viu? E trabalhou muito na vida e ele lutou bastante, sabe? Assim, com a sua ousadia e um homem assim de... Foi empreendedor na Inglaterra, e muita gente passou por dentro da nossa empresa, que passam por aqui para dizer, ô, celular, muito obrigado, passei por aqui dentro. Aprendi muita coisa bacana aqui, viu? Então, um abraço a todos os funcionários que passaram aqui, com o seu Hilário, né? Que aprenderam a ser empreendedores como eles, viu? E eles abraçam a sua família agora, por essa bondade aqui, de conceder a entrevista, mas de deixar à disposição de Ana Vitória, um monumento ambulante, como falei, que é o Trator aqui. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, Paulo, fica nesse momento à disposição, a câmera e o microfone do programa Marcelo Storch. Então, essa máquina foi criada, nós restauramos e criamos ela, justamente para apresentar ao público que no passado a matriz energética era água, carvão, vapor. Então, por trás dessa máquina tem toda uma história, história de engenharia, história de siderurgia, história de mecânica, história do passado onde movimentou cargas. Então, a União da Vitória teve essa época? Teve. Nós tivemos barcos a vapor aqui, nós tivemos a locomotiva a vapor, depois nós tivemos no ciclo da extrativismo, as serrarias, onde se serrava Pinheiro, Embuia, e muita dessas, a matriz energética que fazia isso, eram máquinas a vapor assim, parecido com essas, pequenas, grandes e de médio porte, né? E eu vi isso a vida inteira desde menino. Meu pai, quando era menino, meu pai levava junto nas serrarias, nós íamos fazer manutenção, né? E eu ficava assustado, quando eu soltava as válvulas assim, morria de medo, né? Então, eu tive a oportunidade de, no ano 2008, ir montar uma caldeira, máquina a vapor, alemã, construída em 1950, no Caribe, na República Dominicana, não sei se vocês sabem, fica próximo dos Estados Unidos, próximo a Cuba, e vizinho ao Haiti. Eu estive na divisa do Haiti, montando uma máquina a vapor de 400 cavalos de potência, né? E lá eu regulei a máquina, tudo, e eu sempre sonhei, um dia eu vou ter uma máquina só pra mim, viu? que ela tá aqui, fazendo show, na internet, na TV local, aqui na nossa TV Cultura. Obrigado, Paulo, parabéns mais uma vez. Obrigado, Marcelo. E até a próxima, tá? Olha, gente, depois dessa, eu fico aqui, muito feliz com Deus, você fique também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.